Bom dia, pessoal! Começando mais cedo um pouquinho, aí o pessoal chegando na área, bom dia pessoal, tudo bem? Quem está na área aí? Tudo bem, pessoal? Professor Renan hoje será o nosso modelo da aula. Pessoal, coloquem no chat, por favor, se o som está ok, se a imagem está ok, o som, se está muito alto, se está muito baixo, se a imagem está boa. A gente vai esperar uns dois minutinhos até começar, até o pessoal ir chegando na sala. Hoje não iremos usar material, pessoal, só exercício com peso do corpo, o som está ok, confirme para mim no chat por obsequio. Vai rolando para ver se está lá, acho que tem mais comentários. Ah, agora lá! Então tudo ok, obrigado pessoal! Bom dia, bom dia a todos, bom dia Rê! Legal que você está aí, hein? Você está fiel nas aulas, estou gostando de ver, parabéns! Maria Clara, Armando, Aristeia, Lully, Maria Luiza, Armando e a Lili. A Lili, a Lili, a Lili encontrei ela na rua esses dias. Estava de máscara. Estava de máscara. Ah, bom! Ela e o marido dela, esqueci o nome. Silvia, hoje não tem massagem Silvia. Bom dia, Márcia, Bran. Bom dia, Márcia, Bran. E aí pessoal, já está na hora? Vamos lá, Renan. Vamos lá. Vamos lá. Vamos deitando pessoal. Então, hoje não iremos utilizar material. A gente vai iniciar a deitá-lo no tapetinho ou no colchonete de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar aqui no chat para a gente responder, tá certo? Vamos lá então, Renan? Vamos. Pronto? Vamos lá. Então, a linha, a costura, imaginando que tem um fio puxando o topo da sua cabeça para a parede que está acima, atrás aqui de você. E esse fio vai passando no centro do seu corpo, alinhando toda a sua coluna. Começa relaxando todo o seu corpo. Relaxa. Relaxa os ombros. Relaxa a respiração só para você ir se percebendo no seu espaço, sentindo os espaços, as curvaturas do seu corpo, as que tocam o chão, as curvaturas que não tocam o chão, sentindo os seus apoios. Se vocês, pessoal aí em casa, sentirem desconfortável, deixar a perna estendida, pode começar com os joelhos flexionados, não tem problema, tá certo? Vamos lá então. A gente vai iniciar com a respiração. Eu quero que vocês inspirem, abrindo bem as costelas, subindo o ar, o máximo que conseguir. E na expiração, vocês vão afinando a cintura, aplanando o abdômen e contraindo o assoalho pélvico, aquela intenção de prender o xixi, tá certo? Inspira, expande as costelas, abre a caixa torácica, expira, contrai bem o abdômen, prende o xixi. Concentra na respiração, mais três respirações completas. Tenta concentrar na respiração, ela é a base para todos os exercícios durante a aula. Concentra, inspira, expande, expira, seca bem o abdômen, mais uma e finaliza. No próximo agora, a gente vai levar o queixo em direção ao pescoço, movimento curtinho, sem descolar a cabeça no chão, inspirando e na expiração apontando o queixo para o teto. Junto com esse movimento, a gente vai conciliar o movimento dos tornozelos, de ponta quando desce o queixo em direção ao pescoço e flex nos pés quando o queixo sobe para o teto, tá certo? Inspira e expira, sobe. Inspira, desce, expira, subindo. Mais uma vez. Finalizando, volta o pescoço na posição neutra. Agora, girando o pescoço, o Renan vai olhar por cima do ombro direito, expirando e ao mesmo tempo os pés vão para o lado contrário. Gira os pés para o lado contrário. Inspira, volta, expira, troca. Educação cruzada, cruza, os pés para um lado e o pescoço vai para o outro. Inspira, expira, cruza. Respira, girando, mais uma vez para cada lado. No próximo agora, pessoal, vou desafiar a coordenação de vocês, hein? Também ele. Quero ver. O Renan já testou aqui antes. Ele falou, vou testar para não passar vergonha, hein? Dedos para o teto agora, pessoal, palma da mão voltada para a palma da mão. Aí vocês vão fazer o seguinte, um braço desce, outro braço sobe. Isso, um braço desce em direção à coxa, outro sobe em direção à orelha. Nessa posição, um braço vai subir pela lateral, o que está embaixo e o que está em cima desce pela lateral. Certo? Chegou orelha e coxa, eles vão se encontrar à frente do peito na posição inicial. Certo? Inspira, expira, um desce, um sobe. Inspira, expira, um sobe e um desce. E eles se encontram à frente do peito. Vocês vão fazer mais quatro vezes. Mais três vezes, tá? Cinco vezes para cada sentido. Concentrando na respiração. Tente abaixar um pouquinho mais as costelas, Renan. Isso. Muito bem. Muito bem. Mais uma vez. E a gente inverte o sentido no próximo. Mais uma. A gente inverte o sentido. Cinco vezes. Muito bem. Inverteu o sentido. Agora o braço que estava subindo desce e o braço que estava descendo sobe. Inspira, expira, um sobe e um desce pela lateral e eles se encontram à frente do peito. Quem conseguiu aí em casa, depois coloco eu aí no chat. Inspira, expira, girando. E se encontram à frente do peito. Inspira, expira, descendo. Inspira, expira, girando. Mais duas, Renan. Inspira, expira. Ordena. Vai trabalhando tico e teco aí. A última vez. Um exercício bem concentrado. O tempo. O tempo de execução vai depender. Você pode fazer um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento. Finalizando. Agora, pessoal, vocês podem deixar ou as pernas estendidas igual o Renan está deixando. Ou quem preferir flexiona os joelhos. A gente vai preparar o abdômen agora. Inspira, expira, flutuando os braços. Braços firmes. Subir o pescoço. Olha por cima dos pés. Ou quem está com o joelho flexionado, olha por cima dos joelhos. Inspira, volta, apoiando a cabeça. Respira, subindo. Sem forçar o pescoço. E volta, inspirando. Vocês podem, quem tem dor no pescoço, segurar o pescoço também, se preferir. Com o cotovelo bem afastado. Tico e teco coordenados. Muito bem, Maria Clara Martins ganhou estrelinha aí, hein? Quem conseguiu Sônia ganhou estrelinha também. Muito bem, pessoal. Muito bem, bem, bem. Mais duas. Respira, sobe. Maravilha. Inspira, voltando. Última. Respira, subiu. Inspira, voltando devagar. Muito bem. Flexionou os joelhos agora. Agora nós faremos a movimentação da ponte. Inspira, respira, subindo devagarinho. Vértebra por vértebra. Alinhando a pelve com os joelhos. Inspira lá em cima. Respira, derretendo a coluna. Vértebra por vértebra. Apoiando o osso sacro por último. Bom dia, Hilda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos iniciar. Aquela agressão no like para quem está chegando aí. Aquela agressão no like, pessoal. Silvia, bom dia. Conseguiu. Ganhou estrelinha também. Vamos lá, pessoal. Respira, subindo. Mobiliza bem a coluna. Inspira, respira, descendo devagar. Mais duas, Renan. Expirando, subindo. Bem concentrado. Concentra bem na respiração, na ativação das musculaturas envolvidas no movimento. Relaxa um pouquinho mais os ombros ainda. Aí, garotinho. A última. Expira, sobe. Inspira. Expira, descendo devagar. Derrete a coluna. Muito bem. No próximo agora. A gente vai manter a ponte alta. Subiu e segura. Subiu e segura. E agora a gente vai movimentar os tornozelos descolando os calcanhares. Mais. Expira, sobe. Inspira, volta. Se tiver difícil, puxa o pé um pouquinho mais para trás, tá bom? Pode puxar um pouquinho mais para trás. De oito a dez repetições. Expira, sobe. Inspira, apoia. Expira, subindo. Inspira, apoiando. Respira, subindo. Inspira, apoia. Inspira, apoiando. Respira, subindo. Inspira, apoia. Olha quem chegou. Rê, bom dia, Rê, 10, muito bem, 10 vezes, inspira lá em cima, expira, desce, derrete a coluna devagar pessoal, tudo bem com o posterior da coxa aí Renan, dá para fazer mais um, agora pessoal, a gente vai fazer o seguinte, é uma subida com a ponte, a alta não desce mais, a gente vai movimentar a perna direita, vocês vão subir, segurar a ponte, descola o joelho, descola o pé, 90 graus, pontinha no pé, expira, encosta a pontinha do pé no chão, inspira voltando, mantém a ponte alta, forçando o posterior da coxa contrária, 5 vezes, expira descendo, estabiliza bem a pelve, não deixa ela sambar, isso, mais duas Renan, expira, desce, inspira, flexiona, expira, desce, inspira, flexiona, E finaliza, inspira, expira, desce devagar, derretei na coluna, bom dia pessoal, bom dia, Olga chegando aí na área, Hilda, que bom que você está gostando, então dá aquela agressão no like aí, ó, vamos lá pessoal, trocou a perna agora, expira subindo, Perna esquerda agora, descolou o pé no chão, inspira, expira, apoia a pontinha no chão, inspira, volta, expira, desce, inspira, volta, força no abdômen, contrai bem o glúteo posterior da coxa, estabiliza, estabiliza a pelve, mais duas Renan, mais uma? Sim, aí, muito bem, finaliza, inspira lá em cima, expira, desce devagar, derretendo a coluna, muito bem, no próximo agora, a gente vai fazer o seguinte, Se tiver muito pesado, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, ó, deixa o braço direito pro teto, e a perna esquerda 90 graus, o joelho esquerdo 90 graus, Aí vocês vão alongar o braço contrário da perna, alonga o braço pra trás e a perna pra frente, isso se tiver muito pesado, mas quem quiser fazer um pouquinho mais intenso, vai deixar o table top nas duas, e vai alongar, alonga o outro braço, leva o outro braço pro teto primeiro, Renan, ambos dois, isso, braço, isso, braço direito, perna esquerda, inspira, volta, expira, troca, 5 vezes de cada lado, tá bom? Quem preferir pode fazer com, faz tudo pra um lado, depois troca 5 vezes pro outro lado, tá certo? Só pra ir ativando ali, a articulação do quadril, o joelho, o ombro e ativando bastante o abdômen, tá certo? Espero que todos estejam conseguindo realizar os exercícios aí, se tiver alguma dúvida, comenta aqui no chat, que a gente tá aqui pra ajudá-los. Expirando, estende, inspira, volta. Cuidado que nesse, pessoal, às vezes o tico e técnico quer descer o braço contrário, com a perna, tá bom? Então tenta manter um braço lá pro teto, sempre, e o outro, assim, e o outro movimento. Muito bem, finaliza, relaxa um pouquinho, abraça um pouquinho os joelhos, tudo bem aí, Renan, tranquilo? Maravilha. No próximo agora, ó, você vai levar os braços lá pra trás, os dois, e table top nas pernas, isso, ação nos pés, inspira, na respiração, vai subir o tronco, mantendo a lombar próxima do chão, estendendo as pernas, deixa as pernas, os braços e as pernas paralelas. Aí, inspira, expira, volta, boia a cabeça e os braços lá atrás, respira, estende, perna, subiu o braço, bem paralelo, olha que perfeito, maravilha. Inspira, inspira, expira, retornando, mais cinco vezes, Renan, completar sete, expira, swing, inspira, retornando. Hoje, eu não posso judiar muito do Renan, porque ele tem aula à noite, dois períodos aqui, ó, expira, sobe, mas aí em casa, vocês podem fazer um pouquinho mais se preferir, tá? Pode fazer umas oito, dez vezes, ótimo, perfeito. Mais três pelas minhas contas, expira, subindo, inspirando, retornando, expira, retornando, mais um, a última. Respira, expira, subindo, inspira, retornando, devagar, voltou, apoiou os pés, volta os braços ao longo do tronco, tranquilo, Renan, maravilha. No próximo agora, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, também vou dar a opção de fazer tudo para um lado só, que vai ser o seguinte, a primeira opção, Renan, flexionou um joelho noventa graus e o braço contrário, a mão vai no pescoço, isso, aí você vai cruzar, leva o cotovelo em direção ao joelho, isso, traz um pouquinho o joelho para você, aí, só que girando mais o tronco, tá? Sem levar muito o cotovelo, igualzinho o Renan está fazendo. Aí, finalizando, segura um pouquinho nessa posição e estende essa perna que está alta, estendeu, volta, flexionando, apoia, a cabeça e estende essa perna, estende, estende a frente, isso, aí volta subindo, expirando, inspira, estende, expira, flexiona, apoia a cabeça e volta. Essa é a primeira opção, pessoal, e quem quiser fazer mais intenso vai deixar table top nas duas, tá certo? E as duas mãos no pescoço também, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, ribo top e as mãos no pescoço. Quem for fazer com as duas mãos, vai subir o tronco, subiu, alonga uma perna, inspira, estende essa perna, expira, volta, puxa as duas, inspira, tenta não voltar, quem for fazer isso vai ficar sempre alto, tá bom? Isso, estendeu, estendeu pro teto, inspira, volta, flexiona, a outra, flexiona a outra, inspira, expira, troca, pra cá, pra cá, pra cá, vai alternando, inspira, estende, voltou, isso, cinco a seis vezes pra cada lado, pessoal, ali ó, cruzou e estendeu, essa é a única variação de hoje, voltou, e o tico e teco aí, tá funcionando? Tá funcionando? Cruzou, cruzou, estendeu, inspira, expira, cruza, inspira, estende, expira, volta, aí agora... Perdi completamente a conta. Quem perdeu a conta, pessoal, volta do zero, hein? Volta do zero. Renan roubou agora, hein, pessoal, vocês viram que deu, roubou, hein? Ele fez umas três só de cada lado. Brincadeira. Bom dia pro pessoal que tá chegando aí, bom dia, Suzana. Tranquilo, Renan? Deu pra fazer? Acho que foi uma cinco. Uma cinco. Muito bem. Vamos fazer agora, então, o roll up. Estendeu as pernas, braços lá atrás, inspira, expira, subindo, enrolando a coluna, arredonda, queixo pro peito, alonga o máximo que der a frente, inspira, cresce a coluna, cresce, cresce, cresce mais, isso, e volta derretendo a coluna devagarinho. A primeira opção do roll up. Quem quiser fazer um pouquinho mais tranquilo, quem não conseguir subir, faz aquela variação segurando por trás da coxa pra subir, tá certo? Expira, segura e sobe até sentar, essa é a segunda opção, certo? E depois na descida, faça a descida tradicional, combinado? O chico e teco se perdeu aqui. Muito bem. Faz parte, pessoal. Vamos lá. Expirando, subindo, mais cinco vezes. Inspira, cresce, cresce, cresce. Expira, derrete a coluna devagar. Apoiou a cabeça, inspira, respira, subindo. Finalizando na sétima, a gente vai terminar sentado, combinado? Coluna. Essa aí é a? Corta. Corta. Tá andando? Um pouquinho. Não é grande, tem que usar dois porfonetes aqui, senão ele fica com a cabeça pra fora. Coluna. Expira, subindo, alonga. Inspira, cresce. Expira, derrete a coluna devagar. Mais duas. Inspira, cresce. Expira, derrete. Respira, regra. Cuide. Inspira, desplaga, swingo. Alonga, frente. Inspira, cresce. Expira, derrete a coluna. E a última para terminar sentado, né? Respira, subiu. sentou, finaliza, pode flexionar os joelhos agora, apoiando os pés, isso, a gente vai fazer aquela mobilidade da lombar, deixa os braços à frente e faz um C na coluna atrás, respira, arredonda, inspira, expira, cresce para o teto, crescendo os braços, cresce, 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 isso, perfeito, inspira, expira, desce, arredonda, C na coluna, inspira, expira, cresce lá para o teto, a lomba, mais quatro vezes, expira, arredonda, C na coluna, mantém o olhar no ponto fixo à frente, inspira, expira, cresce, mais uma, arredonda, inspira, expira, crescendo, crescendo, expira, arredonda, inspira, expira, crescendo, perfeito, a última para finalizar, Renan, expira, arredonda, inspira, expira, cresce para o teto, maravilha, no próximo agora, eu vou pedir para o quatro apoios, quatro apoios, os joelhos apoiados, os joelhos apoiados, pode tirar a sobrecarga do dedo, tá, para deixar mais de quatro apoios, o pé fica mais solto, não tem problema, pode deixar ele no chão, mas sem muito, muito toque dele no chão, sem muita sobrecarga lá no pé, tá, primeiro pessoal, ó, posicionamento do Renan, tá alinhadinho, imagina que tem uma régua alinhando a coluna dele ali, ó, da cabeça até o final da coluna, tá certo, e a gente vai movimentar as escápulas, aproximando as escápulas, pressionando essa régua imaginária e afastando as escápulas, certo, expira, pressiona a régua imaginária que tá no meio da coluna ali e volta afastando, exercício extremamente importante para gente melhorar a postura, quem tem dor no ombro também, exercício muito importante, esse encaixe da escápula, às vezes muitas dores nos ombros estão relacionadas ao posicionamento escapular, então esse é um dos exercícios que nos ajuda a manter a postura mais alinhada, certo, aproximando as escápulas e afastando as escápulas. mais duas vezes, esse é um exercício que dá para fazer na parede, dá para fazer em casa, quando você acordar, na cama, exercício extremamente importante. finalizando, cuidado que o pescoço tá um pouco caído, aí, no próximo agora pessoal, vai ser uma variação do gato, eu quero que vocês tenham consciência do movimento, vocês vão manter a lombar, ela tá neutra e vocês vão arredondar somente a lombar, mas não é a coluna inteira como a gente faz no gato, só a lombar faz uma báscula ali contraindo o glúteo e agora volta estendendo, isso, arredonda, se estiver forçando o punho, o pessoal pode fazer soquinho com as mãos, tá, soquinho pode ser também, tenta reparar que a lombar do Renan tá movimentando, mas a torácica e a cervical, elas estão ficando neutras ali, o mais neutra possível, tenta manter a sua lombar e torácica, tá certo, é uma variação do gato ali, a gente tá fazendo só a porção inferior ali da lombar, mais duas vezes, Ana, isso, e a última, respirando, opa, o tipo e teco, e o tipo e teco? Não, o pessoal tá escrevendo aqui, então, o ombro, ó, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, esse aqui a gente tem que elaborar direitinho, ó, o Renan vai apoiar um antebraço, um chão, apoiou um antebraço e a outra mão fica apoiada, tá certo? Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai estender a perna contrária do antebraço, estender a perna contrária, certo? Então, a pélvica, naturalmente, ela fica inclinada, porque ele tá numa posição inclinada, certo? Aí ele vai puxar o joelho pertinho do chão, mas sem apoiar, inspira, respira, estende, dá uma ação no pé, contrai bem o glúteo, Imagina que alguém tá puxando o seu pé lá pra trás, inspira, puxa, expira, estende, dois, inspira, expira, estende, três, contrai bem o glúteo, inspira, puxa, expira, estende, E esse posicionamento um pouco tortinho é pra gente aumentar um pouco a amplitude do movimento, trabalhar um pouquinho mais amplo a musculatura envolvida ali do glúteo e dos posteriores da coxa, tá bom? Perdi a conta, sete? Sete, acho que sim, perdi. Expira, oito, mais dois. E na última, pessoal, vocês vão estender e permanecer com a perna estendida lá, estendeu, mantém alinhadinho, contrai bem forte a coxa, vocês vão fazer flex no pé, flex no pé, mantém o joelho nessa mesma posição, contrai o mais forte possível o posterior da coxa, e leva o calcanhar no bumbum, flexionando o joelho, e volta em ponto, estende, puxa em flex, sem deixar o joelho cair, e volta em ponto, dois, puxa bem forte, posterior, 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 isso, e volta em ponto, puxa, 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 flex, alonga em ponta, mais forte, Renan, mais forte, isso, três, ou quatro, cinco, alonga, bem forte, bem forte, dá uma sensação de cãibra, tá, pessoal? Quero que vocês contraiam bem forte o posterior. Mais duas. E, ótimo, finaliza, relaxa um pouquinho, senta um pouquinho nos calcanhares, tudo bem aí, Renan? Tranquilo, pegou o glúteo, pegou o posterior da coxa, bastante ou mais ou menos? Glúteo e posterior. Muito bem, show de bola, descansa um pouquinho, pessoal, agora vocês quiserem dar uma compensada no punho, dá uma compensada no punho, pode compensar um pouquinho para dar uma alongada para a gente preparar para o próximo lado, tá certo? Compensa um pouquinho, aí, agora a gente vai inverter a posição, para vocês conseguirem enxergar bem, né, apoiou um cotovelo, se você quiser trocar o lado também, Renan, fica a seu critério, tá? Acho que precisa, né? Fica melhor lá na imagem? Não, aí tá bom. Aí, apoiou um cotovelo, apoiou o cotovelo, estendeu a perna ao contrário, estende, sobe, 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 a pélvula fica um pouquinho inclinada e volta o joelho pertinho do chão, inspirando, expirando e estendendo. Ótimo, contrai bem forte o glúteo, tá perfeito, inspira, expira e estendendo, são dez, inspira, pegou muito aí, Ilda, maravilha, hein, projeta o bumbum na nuca aí, hein, quem tá fazendo essa aula, cinco, expira, seis, sete, oito, mais duas, nove, e dez, segurou, segurou a perna lá em cima, a perna lá em cima, flex no pé, posterior da coxa gritando de forte, expira, flexiona o joelho, posterior, inspira, alonga, respira, flexiona, inspira, alongando, expira, flexiona, inspira, alonga, glúteo bem forte, posterior bem forte. Ótimo, coluna alinhada, inspira, alonga, expira, flexiona, mais três, pessoal, ótimo. E a última, maravilha, finaliza, apoia os joelhos, dá uma relaxada, quem não consegue ficar nessa posição, pode deixar o quadril um pouquinho mais alto e fazer um copinho com as mãos, tá, quem preferir, igual o Renan mostrou ali, ó. Ótimo, maravilha, pessoal. Também forçou bastante tríceps, cara, não fica a exometria, hein, exatamente, mas aí, olha só o que o Renan descobriu agora, agora a gente vai fazer um exercício do tríceps mais intenso. A gente vai manter os joelhos apoiados, pessoal, pra fazer uma flexão, tá, então, as mãos vão ficar na linha dos ombros ou um pouquinho afastado, tá, pouca coisa. Dá uma reparada aqui, o Renan, ele levou o quadril dele um pouquinho mais à frente do que a linha do joelho, tá certo? Quem conseguir, tira o apoio dos pés lá atrás, cruzando um pé em cima do outro, pra dar um desequilibrio, mas se tiver desequilibrando muito, apoia o pé no chão, não tem problema, tá? Ali, a gente vai fazer aquele exercício escapular, certo? Afastando as escápulas e voltando. No primeiro exercício, aproxima as escápulas, igual a gente já fez. Aproximou as escápulas, flexiona o cotovelo o quanto você conseguir e empurra, expirando. E agora afasta as escápulas. Olha que legal, pra pegar o tríceps e exercício postural também. Tem força e mobilidade, tá certo? Aproxima as escápulas, desce, expirando e volta afastando as escápulas na subida. Se você não conseguir descer tanto, igual o Renan tá descendo, não tem problema. Pode fazer uma descida mais curtinha, mas tenta reparar na movimentação da escápula. Ele desce com a escápula encaixada, bem próximo a uma da outra. E na subida, ele vai afastando as escápulas, certo? A gente trabalha ali a musculatura, tanto do peitoral, do tríceps, do abdômen, pra sustentar essa posição. Um exercício extremamente interessante. Mais uma, Renan, pra finalizar, acho que o pessoal em casa já deve ter feito umas 5, 6 vezes. Acho que ele tem mais. Já foi, né? Já. Muito bem. Relaxa um pouquinho. Tranquilo? Que pegou bastante o braço. Bastante. Maravilha. Vamos deitar de barriga agora? Barriga pra baixo. E a testa vai ficar apoiada nas mãos. Testa nas mãos. Isso. Esparrama bem o ombro ali no seu colchonete. E aqui, pessoal, nessa posição, o que é importante? Vocês manterem os ossinhos da bacia, da cristeleca, o mais aproximada do chão possível. Tá certo? O mais próximo do chão possível. Então, vocês vão alongar o braço direito à frente, olha pra mão e a perna esquerda pra trás. Cristíliaca apoiada, perna bem forte. Inspira, volta, apoia a cabeça. Expira, estende o braço contrário, braço esquerdo e perna em grega. Muito bem. E retorna. E vai alternando. Seis vezes pra cada lado. Expira, estende. Inspira, voltando. Expira, estende. Inspira, retornando. Mantendo o glúteo bem contraído. A perna, pessoal, ela é mais pra trás do que pra cima, tá? Você sobe o quanto conseguir, mas aquela intenção de que alguém tá puxando a sua perna mais pra trás. Isso. Expira, estendendo. Mais uma pra cada lado, Renan? Já deu seis. Já deu seis? Seis cada lado. Não, seis cada lado. Já foi? Muito bem. No próximo agora, pessoal, se ficar muito pesado, vocês vão manter esse exercício que vocês já acabaram de fazer, alternando, tá? E quem conseguir vai fazer com os dois braços à frente e as duas pernas. Contrai bem forte, olha pra frente, estende a coluna um pouquinho e inspira, retorna e relaxa. Expira, contrai bem forte o glúteo, subiu e volta devagar. Expira, subiu e retorna devagar. Quatro. Mais três vezes, expira, subiu e retorna. Mais duas. Expira, sobe. Inspira, volta. E a última. Expira, subiu e volta devagar. Muito bem, Renan. Agora, pode virar de barriga pra cima, tá? Pra gente dar uma mobilizada e uma alongada. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou pedir pro Renan alongar uma perna à frente. E a perna que ficou flexionada, tira esse pé do chão e abraça com a mão contrária. Com a mão contrária, pra girar, pra levar esse joelho o mais próximo do chão possível. E o braço contrário, dá uma olhada ali, ó. Tá bem afastado, tá? Tá bem afastado. Vocês vão tentar levar o joelho em direção ao chão, o mais próximo que conseguir. Se não conseguir, não tem problema nenhum. Olhou pra mão contrária. Olhou pra mão contrária do joelho que ele está segurando. E ele vai levar essa mão em direção à cabeça e vem girando, 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 até a frente. Vem um pouquinho à frente. Até o joelho encostar no chão. Joelho encostou no chão, segura o joelho e volta o braço. Volta o braço. Trava o joelho no chão. Vai o quanto consegue. Trava esse joelho. Expirando. Gira, 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 gira. Isso. Inspira, expira, retorna. Isso. O joelho fica o mais próximo do chão possível, pessoal. E vocês vão fazendo esse giro. Levando o braço. Endireção à cabeça, a parede que está lá acima. Vem girando. Lá atrás. Isso. Levou o braço por cima. Chegou na linha do ombro, cresce à frente. Estão sentindo alongar bastante? Chegou igual. Alonga bastante. Mobiliza bem a coluna. São duas respirações, pessoal. Uma na ida e uma na volta. Expirando. Girando. Alonga. Inspira. Expira. Retorna. Esse daí dá para perder a conta, hein, Renan? É. Volta a 1. 6, né? 6, está ótimo. Respira. Respira. Girando. Alonga. Inspira. Expira. Voltando. Devagar. E finaliza. Muito bem. Trocou. A perna agora. Alonga. A perna contrária. Abraça o joelho com a outra mão. Isso. Palma da mão para cima. Inspira. Expira. Girando. Olha para a mão. Olha para a mão. E vem girando. Isso. Agora aqui, pessoal, dá para a gente reparar bem a movimentação, olha, que a escápula afasta bastante, olha, quando vai à frente e na volta, isso, vem girando, torcendo e trava o joelho lá, olha, isso, esse lado está mais alongado, né? Expirando. Girando. Mobiliza bem a coluna. Inspira. Expira. Retornando. Trava bem o joelho próximo do chão. Mais quatro vezes. Expira. Gira. Alonga. Inspira. Expira. Retornando devagar. Mais três. Expira. Gira. Alonga. E retorna. Impressionante, pessoal. Olha a hora que passa muito rápido com vocês, hein? Já. Já acabou. Está acabando, né? Eu vou... Como hoje a produção não está aqui, eu vou estender essa aula meia hora, porque eu que estou no comando. Como a produção não está aqui, eles não vão saber. Aguentam mais meia hora, Renan? Bora. Bora. Depois de alongamento, ele vai. Esses aí de alongamento vai, né? Quem quiser mais meia hora aí, eu coloco um eu. Aí eu peço uma provocação aqui, pessoal. Ó, cuidado, que depois ele começa com um negócio de prancha, essas coisas aí, eu já vi. Não, é tranquilo. A última ou já foi? Já foi? Finalizou. Muito bem. Abraça um pouquinho os joelhos. Relaxa um pouquinho. No próximo agora, pessoal, vocês vão fazer um rolando com uma bola, para sentar uma vez só. Abraça a coxa, rolou e sentou. Respira, sentou. Aí, pode apoiar as mãos no chão, para a gente ficar em pé. Apoia as mãos no chão, virando. Isso. Transfere o peso dos dedinhos do pé lá para os calcanhares. A gente vem subindo e empilhando a coluna devagarinho, vértebra por vértebra. Cabeça é a última que chega. Vocês acharam que acabou? Ainda não. Pediu uma provocação aqui, ó, para a produção. Vamos lá. Renda, fica um pouquinho mais para trás isso, para aparecer. Para aparecer bem na câmera, que está bem centralizado. A gente vai fazer um agachamento, tá? O agachamento, então, os pés, eles ficam mais ou menos na largura do ombro, tá? Mais ou menos. Ó, o Rafa está pedindo meia hora, hein? O Rafa está pedindo um acréscimo de meia hora. Vamos lá. Braços à frente. Bum, bum lá atrás. E o peso fica nos calcanhares. Expira, desce. Controla. Duas respirações. Inspira, expira, retorna. Pessoal, isso. Quem não conseguir, dá para fazer com um banquinho, uma cadeira que vocês tiverem em casa. Senta no banquinho e depois levanta, tá bom? Quem conseguir descer mais do que o Renan está descendo, pode descer. Só que o peso fica lá nos calcanhares, combinado? Peso lá nos calcanhares. Mantendo a coluna alinhada. Expirando, descendo. Inspira, expira, retornando. Ó, o pessoal está pedindo mais meia hora, Renan. E agora vai ter que fazer, hein? Bora, sem prancha. Cinco minutos de prancha, hein? Expirando, descendo. Inspira, expira, retornando. Foram quantas? Quatro massagens aí, Silvio. Foram quatro. Quatro? Hoje não tem massagem, hein? Massagem, Silvio, massagem. Só os alunos daí que merecem massagem. Os professores não. Tudo bem, Renan? Tudo bem. Tranquilo. Caixinha, está subindo. Trabalho. Está ótimo. Oito. Muito bem. Finalizando. Pode virar de frente para a câmera agora, Renan. Agora, no próximo, desce, enrolando cervical, porácica, lombar, vértebra por vértebra. Lá embaixo, solta os braços de um lado para o outro, balança de um lado para o outro, solta de um lado para o outro, relaxa, relaxa a lombar, inspira, expira, volta empilhando a coluna, vértebra por vértebra. A cabeça é a última que chega, a cabeça é a última que chega, lentamente, o Armando pediu mais de uma hora de prolongação. E aí, muito bem, subindo os braços pelas laterais, agora, Renan, inspira, sobe, cresce, 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 alonga, expira, desce os braços pelas laterais, relaxa, desce cervical, torácica e lombar novamente. Desceu, relaxa bem as costas, inspira lá embaixo, expira, vem subindo o vértebra por vértebra e subindo os braços pelas laterais também. Subiu, 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 dá uma entrelaçada nos dedos e dá uma crescida agora, cresce, 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 e relaxa devagar. Muito bem, muito bem, agora, subiu os braços, inspira, sobe, 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 segura e despenha. Inspira, subindo os braços e despenha. Última, subiu, inspira, alonga e despenha. Aê, pessoal, maravilha. Obrigado, pessoal. Eu recebi uma mensagem aqui da produção, que se eu fizesse o acréscimo, eu estava perdido. O acréscimo pode ser de massagem, gostei, Sil. Muito bom. Pessoal, a massagem vai ficar quando a gente voltar pra cá, tá? Que aí vocês vão ganhar uma aula só de massagem, relaxamento. O que você acha, Renan? Boa. Uma boa, né? Boa sugestão. Pessoal, espero que todos tenham conseguido fazer os exercícios. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quem conseguiu ficar até o final aí, aquela agressão no like, aquela agressão no like. Pessoal, então, ótimo final de semana pra vocês. Teremos aula semana que vem, terça-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Obrigado. Deixa eu dar um tchau, a câmera aqui, ó. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. Tô finalizando o vídeo. Fiquem com Deus. Obrigado por vocês deixarem a gente entrar aí na casa de vocês, compartilhando esse momento muito bacana. Tá certo? Vou finalizando o vídeo aqui. Valeu, eu sou minha. E me agradeço. Até a próxima. Saudades de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Ô. Ô. Você não tava fazendo aula, não? Ué. Se você ensinar isso aí. Se você ensinar isso aí.